Fala pessoal, eu sou a Cristiane Serra e esse é o seu podcast Startup Life, começando mais um episódio para lá de especial e hoje eu tenho a honra de receber aqui dois hosts do podcast que na verdade hoje vão ser convidados, então está aqui do meu lado o Lion Lopes, Lion, bem-vindo. E aí Cris, não posso nem dizer que obrigado pelo convite, estamos aí né Cris? Hoje numa cadeira diferente. É, hoje o papo vai ser um pouco diferente do que a galera está acostumada e eu numa posição diferente também. E aqui também ele que já foi nosso convidado, já foi host, daqui a pouco ele vai tomar o meu lugar também né, porque o resto ele já fez. Exatamente. E é o Cristiano Freitas, bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço, eu gostei dessa assim. Falei, sou convidado, estou entrevistando, hoje é um papo diferente. Daqui a pouco tu te entrevista mesmo. É isso, eu falei, vamos falar um papo com o Cris, sobre o Cris, bora. Então vamos contar lá para o pessoal, por que vocês hoje estão aqui como entrevistados, por que a Silva Lopes Advogados e a Cirros Contabilidade estão nesse podcast. Boa, acho que para a gente começar um pouco assim, aquecer o bate-papo né. Ontem a gente teve um jantar aqui, que a gente fez algumas comunicações importantes para o mercado e a gente fez a comunicação de uma JV que a Silva Lopes Advogados e a Cirros estão lançando, que é a Ciel Capital, uma boutique de M&A focada em empresas de tecnologia. Mas o porquê né Cris, é importante a gente falar, o porquê surgiu né, essa boutique que a gente está lançando né. Tanto o Silva Lopes quanto a Cirros já trabalham de forma conjunta há muito tempo e a gente começou a perceber que dentro de uma esteira de M&A, onde a Cirros cuidava de toda a parte contábil, financeira, de análise, na parte de DD relacionado a isso, o Silva Lopes cuidava de toda a parte legal, jurídica, a gente começou a perceber que a soma das expertises que a gente tinha poderia também trazer um grande valor para os empreendedores numa fase pré-operação, que é uma fase de busca de, se tem um by side, busca de target, se tem um south side, preparação para venda e arquitetura também para toda a operação de M&A que está por vir. Fora a conexão né, pô a Cirros tem 10 anos Cris? 10 anos, 10 anos esse ano, foi um ano intenso né, a gente levantou até no jantar falando um pouco da história, a gente ficou um pouco acumulado 3 ou 3.5 bi de reais transacionados no escritório e a gente perde dimensão nessa jornada que a gente está inserido, eu falei caraca que coisa pra caramba. E só nos últimos acho que 18 meses, entre 18 e 24, foram 30 processos de DUI assessorando os clientes, mais ou menos 20 que a gente está realizando e é o que você falou, a gente está inserido. E aí dentro desse ciclo de 10 anos muita coisa aconteceu, então os startups que a gente atendia cresceram, foram vendidas e agora eles estão do outro lado buscando oportunidades para a realização de investimentos ou para a compra de outros negócios. Então sempre conversando com o Lion, o propósito foi cara e se? E se essas sinergias tivessem uma capilaridade boa para a gente tocar e iniciar um processo. Então olhando toda a jornada, aprendizado e essa conexão de network, a gente falou, pô, faz muito sentido. Acho que a gente tem muito para agregar, até alguns testes que a gente já fez rodando o projeto do Diligência Conjunto. Exato. Tipo, como desburocratizar, porque geralmente quem escuta aí ou já passou, você tem aquela dor, tem jurídica de um lado, contábil do outro, como que é essa burocracia quando não se fala, dados repetitivos e por aí vai. Então acho que a proposta de união é essa complementaridade. É, e um ponto, como o Cris falou, nessa união a gente consegue ter uma proposta de ponta a ponta para o cliente que está buscando ou está passando por uma operação de M&A. A gente percebe que essa simetria de informação, essa gerência, essa, vamos dizer assim, organização dos advisors acaba recaindo muito em cima do founder e sobrecarregando o founder. Então ele tem que alinhar o que o advisor fala com a sua assessoria legal, com a sua assessoria contábil financeira. E isso, dentro dessa troca de informação, toda passada de bastão de informação, você perde um pouco das informações e você cria muita simetria. Sim. E daí a gente percebe, pô, vamos trabalhar em conjunto em algumas operações. E aí a gente começou a perceber que a gente tinha um alinhamento muito forte nas informações, dados e propostas que a gente fazia para os nossos clientes em comum. E a gente percebeu que muito da nossa experiência na parte contábil financeira, na parte jurídica, mudava bastante a própria arquitetura de operação que foi inicialmente pensada pela boutique. Então a gente chegava a perceber que, pô, no final das contas a gente está mudando ali 90%, 80% do que foi planejado pela boutique. E aqueles outros 20% que a gente não conseguiu mudar é porque já foi objeto de um non-binding offer feito pela boutique. E que daí, cara, a gente não tem mais, vamos dizer assim, espaço para conseguir trabalhar isso. E a gente percebeu que ficava muito dinheiro na mesa. Se o cara vende, ele perde oportunidade. Ah, vamos fazer uma divisão sobre o que vai entrar como parcela de fechamento, o que fica como escrow account, quais os riscos que vão estar dentro da parcela retida. A boutique, ela não enxerga isso em uma fase pré-operacional. E a gente consegue ter essa visão pela essa experiência de atuação nessas duas áreas. Então a gente já consegue pensar desde o momento ali de planejamento, como boutique, como se há o capital, de como que tem que ser a operação já com essa experiência e já com esses profissionais ligados em ambas as áreas. E daí a gente percebeu, cara, aqui a gente tem um diferencial, a gente tem um spot muito importante aqui de entrega de valor e oportunidades. Então, por isso que eu falo, cara, vai ser uma das poucas, vamos dizer assim, grupos dentro do Brasil que vai ter a operação de ponto a ponto. O cara quer fazer toda a parte negocial até o fechamento. Essa informação não vai ser perdida ao longo desse processo e nem vai ter que fazer grandes alinhamentos entre esses advisors. Isso é reduz fricção, né? Exatamente. Porque muitos dos aspectos básicos negociados estão no namoro, né? Você está nas intenções, você está discutindo tese e tal. E aí depois que você avança nessas análises que você vai encontrando, vai ajustando isso no meio do caminho. Então a partir do momento que você pega essa experiência e você consegue antecipar algum desses fatos ainda, nesse momento negocial, seja que a gente vai estar do lado do sell side, buy side, enfim, mas você consegue entregar um valor que poupa a jornada. Exato. Esforço, na real. Que é uma das coisas que a gente às vezes faz. Cara, precisamos ter uma resposta, faz sentido seguir com esse investimento ou com essa operação logo. Sim. E aí você para todo mundo. Porque senão todo mundo trabalha, você tem aquele fechamento de tempo investido e vamos seguir. Então acho que essa proposta foi muito do que a gente fez e viu, né? Foi muito feito. Você antecipa o fato, encurta a jornada e potencializa que às vezes as empresas façam mais operações. Sim. Porque o ciclo é muito longo, né? O ciclo é longo, ele é muito desgastante, ele é muito oneroso. O ciclo, ele é longo... Solta risada. Hã? Solta risada. Sol o quê? Solta risada. Ah, tá. É, e o ciclo é longo, ele é desgastante, ele é oneroso financeiramente, né? Então cada porcento que tu consegue trazer de maior eficiência, tu tá trazendo uma grande economia. Vou trazer um exemplo real do que pode acontecer dessa sinergia, né? Uma, vamos falar... Muito se fala de boutique para sell side, né? Eu acho que pouco se fala de boutiques para buy side, né? E vou dar um exemplo para o buy side aqui, de como que essa sinergia pode realmente trazer efeitos e economias reais, assim, né? Imagina que em diversas oportunidades a boutique, ela faz busca de targets para alguém, para um buy side que quer comprar. Então fala assim, cara, esse é o portfólio de empresas que eu acho que faz sentido tu fazer a aquisição. Feito isso, vai começar a fazer uma jornada de negociação. E depois dessa jornada de negociação, o buy side vai falar assim, Boutique, gostei desse, desse e desse. Gostei do A, do B e do C. Sim. Vamos começar a fazer ofertas para o A, B e o C. Faz as ofertas para o A, B e o C. E daí chama as assessorias contábil financeira, assessorias jurídicas para fazer uma due diligence. Para verificar a realidade daqueles targets. E desses três, muitas vezes, tu não consegue fechar a documentação, tu não consegue prosseguir na operação com nenhum deles. Justamente porque os resultados que vieram da due diligence deixaram de tornar aquela target atrativa. Sim. Quando a gente faz, como o Cris falou, quando a gente trabalha, por exemplo, em um dos pontos que a gente estava imaginando no parcial, se tu traz essas premissas de uma análise prévia, contábil financeira, jurídica, no momento de selecionar as targets, tu já consegue antecipar o não para várias oportunidades. Porque o problema não é tu gastar o devido tempo nas oportunidades que valem a pena. O problema é tu gastar tempo naquelas oportunidades que tem que ser descartadas. Então, eu sempre brinco, M&A, tu tem que falar não o mais rápido possível. Porque cada tempo que tu demora para falar não, é custo que tu vai ter. Então, eu acho que essa é uma grande vantagem que a Cial vai conseguir ter. É justamente conseguir mapear eventuais targets interessantes para o BySide, fazer essa análise prévia e já apresentar, cara, aqui, contábil financeiramente, o cara está ok, faz sentido, vamos continuar, vamos fazer uma diligence agora mais aprofundada. Mas tu já rompe uma série de objeções ao longo desse caminho. E para o Cial side, um ponto que também se analisa é, o cara se prepara, ele vai à boutique, desenha toda a parte de pitch deck, business plan, trabalha todo o pacote para fazer as ofertas e chega lá na frente a do diligence, o cara está todo errado, o cara está todo errado financeiramente, está todo errado na parte legal e daí o negócio para de funcionar ali, para de evoluir. parte do que a gente está imaginando é, cara, para essa preparação de venda, a gente já vai dar essa assessoria no formato de preparar financeiramente e contabilmente essas empresas, legalmente essas empresas para se fazer a oferta. A gente fazer essas auditorias, essas do diligence prévias para ir já corrigindo para o momento de chegar para as ofertas de vendas o mais pronto possível, exatamente. Porque o empreendedor muitas vezes ele quer, ele deseja, né? E aí ele deixa para se preparar durante alguma oportunidade, o que acaba sendo um equívoco, né? Sim. Porque, cara, você não tem que descobrir as coisas. Aí é aquela correria louca. É loucura, né? Estava brincando ontem. A galera some e fala assim, ah, entrei no diligence, ah é, que prazo nós temos? Duas semanas. Cara, não é duas semanas que você vai arrumar e levantar e tal. Então, para o cara que está nessa jornada, na busca, por exemplo, da venda do negócio e tal, ele tem tempo para poder preparar, ajustar as coisas ou minimamente saber, cara, quais são os riscos potenciais. E aí casa com o lado que você falou do comprador, assim, qual o risco que eu estou disposto a correr? Qual é o meu custo-oportunidade? E aí você torna esse processo muito mais dinâmico, né? E na antecipação, quando você comentou de tese, e aqui eu vejo muito isso, né? Quando eu estou cuidando dos clientes ou assessorando os clientes em alguma oportunidade ali de venda, é que as assessorias, quando eles estão olhando para a jornada, às vezes ele não faz essa pergunta aqui, por mais óbvia que seja, né? Para o buy-sider, tipo, cara, e aí? O que é para você uma red flag? Porque no final a gente vai encontrar, vai levantar algum ponto ou outro. E às vezes gasta uma energia e foco do cara. E assim, são três, quatro, cinco meses, minimamente ali, que ocupa do tempo da empresa que você vai estar comprando. E é um risco também que acaba se assumindo dessa demora, né? Não só por uma questão de definição de preço, mas porque, pô, o negócio para de focar para o mercado e passa a olhar para a operação, né? É igual o capital. Então acho que essa, tanto essa visão de você ter, olhar para os dois lados, mas obviamente foi que a gente até entrou em consenso que para o buy-sider tem menos, tem menos pessoas olhando para isso aqui. Eu acho que vai ser uma oportunidade muito boa para a gente dar cadência e velocidade, né? E daí esse é um ponto que a gente entende que tem uma importância grande, né? Que a gente está fazendo a criação do Cial Capital, nascendo o Cial Capital com essa visão de três polos. Exato, é isso que eu ia comentar, né? Porque geralmente em um processo de M&A, esses três polos eles estão trabalhando independentemente. A gente está conversando aqui, né? Então está na esteira, mas cada um na sua... Cada um no seu quadrado. Exato. Cada um no seu momento, cada um ali no seu quadrado. Então a gente vai criar esses três polos de forma... Interagindo entre eles. Sim. Então o Cial Capital vai ter a visão do banker, que é o que a boutique geralmente faz, a visão contábil financeira e a visão legal. Então isso tudo a gente vai conseguir trabalhar as teses, trabalhar, fazer roadshow, buscar target, fazer as preparações, sempre com essa visão de três polos. Então assim, a Cial Capital, acho que isso é um ponto importante, né? Que eles falam assim. A Cial Capital vai contar com as experiências que o Chris desenvolveu ao longo da sua jornada, que o Lion desenvolveu ao longo da sua jornada, que a Sirrus e a Silva Lopes desenvolveram. Então já nasce com uma experiência de em torno de seis bilhões de reais em transações, somando a experiência de operações que eu e o Chris, que as empresas passaram. Mas não vai ser o Chris e nem vai ser o Lion que vão capitanear essa empresa. É isso. Então a gente tem executivo que vai tocar diretamente, que vai fazer a condução da Cial Capital. Então conta, obviamente, com tanto a imagem e a experiência das duas grifes, da Sirrus e da Silva Lopes, do próprio experiência do Chris, do próprio experiência do Lion. Mas, cara, isso é um ponto importante. É uma empresa, é uma JV separada com a administração própria, e com atuação de forma interligada com ambas as empresas, mas segregada, na sua medida, em tipo de administração, condução e tudo mais. Ilan, a gente está falando de Cial Capital e tal, mas a gente não explicou para a galera por que Cial Capital. Por que Cial Capital? Isso foi em conversas com o Chris ali. E daí, cara, falei assim, como que a gente consegue expressar essa atuação para o mercado tecnológico? Esse é um ponto importante. Cial Capital é focada no mercado de tecnologia. Então é o TIC focado no mercado de tecnologia. E daí, fazendo pesquisa, a gente identificou, cara, o SI, a marca representa muito isso visualmente. O SI é silício para a tabela periódica, e o AU é ouro para a tabela periódica. Então a gente tenta expressar nessa marca as oportunidades que existem dentro do mercado de tecnologia. E, foneticamente falando, o Cial Capital tem aquela... Foneticamente, você pode confundir com Cial Capital, de ver as oportunidades. Então a gente entendeu que talvez, tanto foneticamente como visualmente, graficamente, ela conseguiria expressar isso. Cara, é uma boutique focada em empresas de tecnologia atenta às oportunidades de mercado. É isso. Para deixar todo mundo na mesma página. Exatamente. Eu brinquei e falei assim, quando a gente coloca nerd para discutir nome, a gente vai para a tabela periódica, umas paradas aleatórias, mas ficou muito bom. Não, e até a própria logo, quem está nos assistindo no YouTube, consegue ver a logo da Cial Capital. É, exato. Conseguem entender muito bem todo esse porquê da marca. Remete realmente bastante à tabela periódica. Exato. E um ponto que eu acho que foi legal, Cris, ontem a gente aproveitou, fez a comunicação... Desculpa. E um negócio legal, né, Cris, que ontem a gente aproveitou, a gente fez a comunicação para o mercado. Então a gente fez a comunicação dentro do Instituto Caldeira, num jantar que foi realizado, tinha lá mais de 130 players, né, desde, cara, gestoras de fundo. Então quem estava lá, estava o pessoal do Catarina Capital, o pessoal da Invisto, Venture, Uou, as aceleradoras, tinha gente de São Paulo, tinha gente de Santa Catarina, Minas Gerais, interior do Grande Sul. Então tinha uma galera bem diversa ali, né, tipo, cara, Sebrae, Badesu, tinha muita gente, empreendedores já fodas aí, pessoal da Evertech, Safe Web, Rocket Chat. A gente fez essa comunicação e eu falei assim, Cris, eu quero muito entender como que vai ser a recepção do mercado sobre isso, né, de sentir um pouco a temperatura. E algo que eu percebi, daí até levanto para o Cris, se ele teve essa percepção, cara, eu vejo que o mercado recepcionou de uma forma muito positiva. O pessoal foi, parabenizou, pô, os fundos de investimentos, cara, vamos trabalhar junto, vamos fazer parceria, vamos gerar essas oportunidades em conjunto. Então, eu vejo que o mercado aceitou com muita receptividade, assim, e feliz, né, cara? Eu falo assim, pô, que legal essa jornada de vocês aí. E é o que você falou, assim, a gente teve as construções dos negócios e marcas, né, rodando, e quando a gente anunciou, o pessoal falou, eu quase soltei um bar agora. Já está virando gol. É, bar, né? O pessoal olhou e falou assim, putz, putz, é São Paulo, só tomou, e falou assim, putz, faz muito sentido, né, por conta de jornada, e é isso. E a gente já tem essa pegada de trabalhar em conjunto. Então, não é uma competição, é uma complementariedade. Já tem essa sinergia de uma longa data, né? Isso. Então, quando o pessoal olha, fala assim, pô, achei maneiro, faz sentido, bora construir, vamos para cima. Então, troquei ideia com algumas pessoas ali durante o jantar, e foi a minha sensação, assim, foi a mesma. E é o que a gente sempre fala, assim, tem muita oportunidade na mesa. Sim. A gente, até no jantar, a gente fala 2022, 2023, foi um ano meio, todo mundo entendendo, andando de lado, etc. E para 2024, a gente espera um ano de bastante oportunidade. Então, na hora que a gente une esses esforços aqui, traz um executivo de mercado, o que a gente vai fazer aqui é potencializar e gerar oportunidade para os clientes, para o parceiro, para quem a gente já tem. Que era uma grande parte no ecossistema, seja da Civalops ou da Cirrus, que não, que estava ali, pairando, assim. E a gente brinca a fruta abaixo. Eu falei, estava ali um palmo para a gente começar a tocar. Então, eu senti uma energia boa, galera interessada, querendo saber como, propondo reunião para poder entender. Então, vamos embora. Assim, 2024 vai ser um ano pequeno para a gente aí. É, exato. Eu fiquei bem feliz, assim, com... Acho que aproveitando, né? Muito feliz de ter essa parceria junto com o Cris. A gente trabalha muitos anos juntos, juntando duas empresas ali, né? Há Cirrus 10 anos, Silva Lopes vai fazer 12 agora em fevereiro. Então, cara, já tem bastante experiência somada, assim, né? A gente viu de tudo. Ambas as empresas são empresas muito demograficamente espalhadas pelo Brasil. Então, assim, pô, se tu parar para pensar, assim, a Cirrus é lá em São Paulo, lá em Campinas, mas no estado de São Paulo. A Silva Lopes é aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, já demonstra como que essa conexão foi longe, mas se somar o portfólio de empresas, cara, não tem um estado no Brasil que a gente não tenha atuado, entendeu? Então, a gente conhece muito demograficamente como funciona o ecossistema, né? E fora isso, cara, se a gente ver as empresas que a gente já atuou, a gente já trabalhou, cara, sem dúvida nenhuma, não existe nenhuma empresa de tecnologia relevante hoje no mercado brasileiro que não teve algum tipo de relacionamento com o Cris ou comigo ou com as marcas Silva Lopes ou que não nos conheça, né? Então, isso nos traz uma capitalidade muito boa, assim, para enxergar as oportunidades, buscar oportunidade e entender o mercado. Então, assim, a gente percebeu que existe dentro do mercado hoje de boutique de M&A, de oferta desse tipo de solução, um gap muito grande, assim, né? Tem as boutiques mais tradicionais, os bancos de investimentos mais tradicionais, eles estão preocupados em negócios mais de economia real, assim, né? Então, cara, o que é economia real? É indústria, é, cara, varejo. Então, esses caras, eles acabam focando muito nisso que tem um tier de operações ali que, cara, é acima de 500, 600 milhões e quando a gente for, quando a gente analisa o mercado de tecnologia em si, o tier do mercado de tecnologia é um pouco abaixo desse radar. é um tier ali que vai estar entre 100 a 500 milhões, assim, que essas boutiques, elas literalmente desprezam esse tipo de oportunidade, não dão a devida atenção para esses caras e as outras boutiques que querem atender esse tipo de mercado acabam fazendo muito spray and pray, né? Vai fazendo metralhadora de mandato aí para cima e para baixo. Não tem uma experiência de mercado tão aprofundada, quando eu falo experiência de mercado de tecnologia. De tecnologia, e a gente percebeu, cara, aqui a gente tem uma oportunidade, a gente tem a oportunidade de ter uma atuação muito focada, cara, o nosso foco da CL Capital é, cara, 100% empresa de tecnologia que é o que a gente domina, é o que a gente conhece, é o que a gente tem capilaridade, é onde a gente é reconhecido, então, basicamente, o que a gente está tentando propor é o mesmo autoridade, sucesso, qualidade de serviço que se enxerga na Ciro, se enxerga no Silva Lopes, a gente vai usar todo esse DNA na construção da CL Capital. E não é uma questão que as boutiques tradicionais, elas não consigam, que elas não são boas, é porque o foco e o direcionamento é outro. E as boutiques, assim, existem excelentes boutiques de M&A no Brasil, excelentes, assim, em nível internacional que são incríveis, e a gente está super disposto a trabalhar em parceria com elas. E se essa visão para essas boutiques, cara, se você tiver uma oportunidade de economia real, de uma indústria, de um varejo, que está buscando oportunidades para aquisição, oportunidades para investimento no mercado de tecnologia, e tu, por opção, não consegue ter uma visão super capilarizada, cara, fala com a gente, entra em contato com a gente que a gente conhece esse mercado e a gente vai ter o maior prazer de trabalhar com essas boutiques que são super reconhecidas no Brasil. E é o que a gente já faz em outros cenários, em outros negócios. Exato. E quando a gente acompanha e a gente pega uma boutique que não está acostumada, muitas vezes a gente faz os calls, os kick-offs ali, dando contexto e simplificando o processo, porque falar a linguagem do empreendedor, até as conversas, eu estava lembrando esses dias quando a gente começou a falar sobre isso, eram reuniões que a gente falava muito sobre modelo de negócio, não era necessariamente só pela transação. Então, entender de forma profunda o modelo, sobre o qual a gente quer atuar, que é de tech, encurta muito. Agora, quando você pega alguém que está no mercado tradicional, economia real, e aí ele tem que fazer uma análise, ou interpretar, ou entender o contexto de um marketplace, ou SaaS, algo que não está na rotina, ele vai ter muito mais esforço, muito mais medo. E aí torna esse processo um pouco mais moroso. E eu acho que ter essa experiência e já fazer isso há 10 anos, há 12 anos, é o que torna a mesma excelência que a gente entrega, acho que é exatamente o que o Lago falou, no que a gente se propõe hoje, é o que a gente quer entregar na boutique. Exato. E hoje, por exemplo, ambos os negócios trabalham em parceria. Eu brinco, tem os contadores, toda vez que recebem alguma startup no qual ela tem algum desafio, meu WhatsApp chega de alguma forma. Sim. Porque eles falam, pô, estou com uma dor aqui, a gente estava falando ontem com um dos sócios da KPMG sobre Stock Option. Sim. Cara, é uma das coisas que a gente tem todo santo dia, está na rotina. Para esse cara, não. Então, é o tipo de uma coisa simples para você debater como reflete o que faz, como impacta e como a gente constrói, que é o que a gente quer entregar aqui com excelência também. Exato. E você tocou no assunto que é bem relevante, né, Cris? Acho que um ponto super importante é que as bases econômicas para operações envolvendo empresas de tecnologia são totalmente diferentes de econômicos utilizados para a economia real. Então, assim, se você for fazer uma análise de uma empresa de base digital, vamos dizer assim, um SaaS, o Marketplace e você usar a mesma base econômica de uma indústria, cara, você não vai chegar no valor real daquela companhia. Então, se você está vendendo e você tem uma boutique que vai te avaliar nesse formato ou se você está comprando e vai avaliar outras empresas com um formato diferente, você vai chegar em valores distintos. E a utilização dos múltiplos e bases econômicas para avaliação é super importante, porque, cara, a avaliação pode ter um rate de diferença gigantesco. Tipo assim, cara, para esse negócio, eu vou trabalhar com um SaaS, faz sentido eu trabalhar nesse momento no estágio da empresa em múltiplos sobrebítida? Pode fazer ou pode não fazer. Talvez para esse estágio, para esse momento, o que se busca é critérios econômicos de NRR, que, cara, se tu for ver indústria, a indústria nem sabe o que é NRR. Por quê? Porque não precisa saber, cara, não faz sentido para eles, entendeu? Então assim, a concepção de entender e essa é a grande experiência fática que a gente tem, prática de entender muitas operações já fechadas de empresas de tecnologias entendendo esse múltiplo já foi validado e deu certo, esses múltiplos, esses econômicos não deram certo. Porque existe isso, né, Cris? A gente vai falar que todas as seis bilhões de operações que a gente fez, que todas foram de extremamente satisfatórias financeiramente para todas as partes, óbvio que não, porque isso não estava na nossa alçada. A gente chegava para fazer a execução da operação, mas a operação tinha sido pensada, tinha a estratégia anterior e muitas vezes a gente vai analisar e vai ver, cara, não funcionou. O que vai trazer, que faz sentido para ter numa parcela de fechamento, o que faz sentido para a gente fazer o desmembramento para a escrow account, quais são as métricas, quais são os econômicos ideais para utilizar em escrow account de acordo com cada tipo de modelo de negócio. Então, assim, acho que a gente tem muito claro, tanto financeiramente, que acho que esse é um ponto importante, o Cris, ele consegue analisar financeiramente os modelos de negócio e quais são as métricas mais importantes para aquele modelo de negócio. A gente, como o Silva Lopes, consegue entender quais são os riscos e a forma que a gente tem que vincular operacionalmente os resultados e metrificação desses resultados nos documentos para refletir qual é o índice adequado de crescimento. Então, assim, cara, tu vai ver, assim, o que é o maior problema é utilizar econômicos errados para fazer avaliação de earn-out, entendeu? Então, vai fazer, cara, vou fazer o earn-out e o earn-out foi subvalorizado, foi muito valorizado e isso traz, depois de fechamento, um incômodo muito grande para todo mundo. Porque muitas vezes na negociação o pessoal traz um pouco a emoção, né? Exato. E aí o nosso papel é vamos tirar a emoção, vamos para os dados, administrar isso também. E uma vez que os acordos estão firmados e está no papel, é o que você falou, está fora do nosso controle. A gente vai levantar. Mas a partir do momento que a gente olha para a nossa base e já vê um histórico, as transações, o que aconteceu, o que o derrói, o que foi bom para todo mundo, você traz toda essa carga, toda essa experiência e simplifica e cria modelos, né? Exato. Acho que esse é o ponto. Quanto mais nicho você tem na operação, mais modelos ou estruturas de framework que você pode usar, né? E aí, obviamente, pode errar, pode dar certo, mas a nossa mediana está satisfatória. Com certeza. E eu acho que para a gente chegar aos finalmentes aqui, né? Para não estender o nosso Cris aqui, o Cristiano Freitas, aqui tem dois Cris. só para confundir a cabeça do pessoal. Tem que ir para a gramada. Ah, é verdade. Geralmente, quando eu vim para cá é muito complexo, né? A gente fica falando de fazer um dia aqui de agenda, de reunião, depois eu estendo para a gramada para meditar e me preparar para o resto da... Mas um negócio legal, né, Cris? Que eu acho que isso é um ativo intangível que a gente consegue prover. Por exemplo, ontem no jantar que a gente fez para fazer a comunicação, a gente colocou lado a lado um dos principais gestores de fundos de investimento que foi o José Augusto Albino, o Zé, para os mais próximos da Catarina Capital. colocou o CEO da SafeWeb, o Daniel, que está fazendo todo um processo e planejamento de execução de operações de M&A e consolidação de mercado para fazer, cara, se tornar a principal player de certificação digital do Brasil. E trouxe também o outro Daniel que fez uma venda que balançou o mercado brasileiro que foi a venda da PaySmart para a Evertech e posteriormente fez pela Evertech Brasil a aquisição da Sinkia. Então, assim, isso tudo, cara, a gente fez ali para dentro desse ecossistema gerado em conjunto da Cirrus e da Silva Lopes. E daí, tu ter essa oportunidade de vários empreendedores que falarem assim, cara, eu quero fazer a venda numa fintech. Como que funciona? Cara, a gente consegue conectar com caras que já fizeram isso. Então, assim, muito parte dos assessores, dos advisors é ser quase que um psicólogo, um mentor ali de como seguir. Então, isso a gente consegue fazer assim, cara, quem sabe isso que eu estou falando como advisor, quem sabe tu escuta de um empreendedor que passou pela mesma jornada. A gente consegue conectar esse cara. Conversa aqui com tal pessoa. Escuta dele o que funcionou para ele, o que não funcionou para ele, como que está a integração pós-fechamento da operação, o que deu certo, o que deu errado. Então, a gente tem esse valor intangível muito forte que é saber e ter essas conexões e esses acessos com pessoas que já passaram pelo mesmo processo. É isso. A gente fazia isso já, de certa forma, essas conexões, só que agora é estruturada na Ciel Capital. Exatamente. E para quem quiser saber mais da Ciel Capital... Essa é a minha pergunta. Depois de tudo isso, como a pessoa faz para entrar em contato com a Ciel Capital? Pode procurar o Cris, pode procurar eu no LinkedIn ou quem já nos conhecer, vim falar direto com a gente. A gente vai ter o maior prazer de compartilhar um pouco mais de informações sobre a Ciel Capital, uma boutique de M&A focada em empresas de tecnologia que vai atuar tanto pelo sell-side como by-side. Então, se você está passando por um processo de preparação para a venda, cara, vem falar com a gente. E se você é uma corpus, se você está buscando fazer crescimento via estratégia de M&A, pode nos procurar também que a gente tem muita experiência nisso. É isso. E aos nossos ouvintes... Deixa eu repetir, então. E muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui contando mais sobre a Ciel Capital. E muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje contando sobre a Ciel Capital, falando mais sobre como são os processos de M&A, vida longa a Ciel Capital. E já estão mais do que convidados não só para host, mas para vir falar mais sobre a Ciel Capital também aqui no podcast. e aos nossos ouvintes, muito obrigada pela companhia em mais um episódio e até o próximo. Valeu, pessoal. Valeu, gente. tchau, gente.